Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nessa aula nós vamos falar sobre o renderizador Arnold. Eu preparei para vocês aqui esse vídeo onde nós vamos abordar esse renderizador através da configuração do render. Também vamos falar sobre materiais e iluminação. Tudo isso e mais um pouco nessa videoaula, só que antes eu já quero convidar você a participar do nosso canal clicando aqui abaixo no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando apoio para o nosso canal através do seu like. Simples assim, você apoiando o nosso canal, nós vamos criar muito mais conteúdos para você. Então faça sua parte aí já, aproveita para se inscrever antes de começar a ver essa videoaula. Bom, para a gente poder falar sobre o renderizador Arnold, eu vou fazer aqui uma breve explicação sobre o que é o renderizador Arnold. Principalmente para você que é iniciante, para você que está começando agora, o renderizador Arnold é um motor de render que é acoplado, é juntado ao programa 3ds Max e é utilizado para simular uma renderização através de materiais, luzes e configurações particulares desse renderizador. Ele está disponível nas versões mais recentes do programa Autodesk Max, se você tem a versão 2017, 2018, 2019 e assim por diante, você provavelmente já tem aí o renderizador Arnold. E a única coisa que você tem que fazer é ativar esse renderizador para ter acesso aos materiais e configurações. No nosso caso aqui, nós vamos vir em Render Setup ou botão F10, que é um atalho para essa janela de render setup. E aqui dentro dessa janela, você vai escolher o render como Arnold. Então vou colocar aqui como Arnold, vocês viram que eu utilizo o V-Ray como padrão, eu gosto de trabalhar com V-Ray, porém o Arnold é um renderizador que atende perfeitamente a qualquer tipo de renderização. O único detalhe é que você tem que entender esse renderizador. Então vou começar falando aqui sobre a configuração de materiais e luzes, e aos poucos nós vamos voltar aqui na configuração do render. Lembrando que essa videoaula é uma aula de introdução a esse renderizador, e se vocês gostarem, se vocês curtirem, compartilharem, eu vou fazer aulas de aprofundamento, para que vocês entendam mais aqui o programa, o renderizador Arnold. Tá bom? Bem, já temos aqui o renderizador ativado, ele já está disponível aqui para renderização, se eu clicar aqui em render, ele já vai fazer aqui uma janela de renderização, porém como eu não tenho nada na minha cena, ele não vai mostrar nada na janela de renderização. Vamos começar criando aqui uma tipote na perspectiva, então vou criar aqui essa primeira tipote, vamos fazer um render, e a nossa tipote já vai aparecer aqui na renderização. O que eu quero que vocês entendam, é que no início já existe aqui uma luz presetada, ela não é visível para a gente, mas essa luz já está presetada, inclusive eu vejo aqui esse ponto de reflexo na nossa tipote, e essa luz, ela já está por padrão logo aqui acima com uma intensidade X. Mas eu quero criar a minha iluminação, quero criar o meu modo de iluminação. Então vou criar aqui uma base para essa tipote, vamos deixar aqui a janela de renderização, vou criar uma base através de um plane, pode ser um plane simples mesmo, o botão F3 aqui mostra que esse plane tem subdivisões, vou deixar aqui somente com uma, e vamos fazer um novo render dessa imagem. Quando nós fazemos esse novo render, vocês vão perceber que não existe sombra na nossa renderização, então eu tenho que ativar as sombras através de uma nova iluminação, ou uma nova luz, simplesmente assim. Então vamos criar aqui uma luz agora, vamos vir aqui no painel Create, Lights, e vamos selecionar o menu R Nodes, para ter acesso ao R Nodes Lights, que é uma simples luz, porém você pode trabalhar com o tipo de iluminação a partir de agora. Então cliquei aqui no botão R Nodes Lights, vou clicar e arrastar, e ele vai criar a direção ou alvo dessa luz, posicionei o alvo, agora eu seleciono a luz, e simplesmente subo aqui na cena, para que ela ilumine por cima do nosso objeto. Faço mais uma renderização, vamos aproximar aqui um pouquinho, essa luz para ter acesso aqui mais rápido a ela, vou deixar aqui bem pertinho do nosso objeto, e agora faço um novo render dessa cena. Então clicamos no botão Render, e vejam que a partir desse momento, a nossa iluminação ela tem pouca exposição ou intensidade. Quando eu falo em exposição e intensidade, é porque nós temos dois modos de trabalhar a força dessa iluminação, a forma como ela vai iluminar o nosso objeto 3D. Para a gente poder alterar isso, nós vamos vir aqui com a lâmpada, com a luz selecionada, vamos vir aqui em Modifies, o painel de modificadores, e eu tenho acesso aqui a todas as propriedades dessa iluminação. Aqui nas propriedades, eu tenho como ativar ou desativar essa iluminação, então veja que eu desativei, e aqui eu vou renderizar, e não vai aparecer nada na minha cena, muito embora nós já tenhamos aqui o nosso objeto, mas não aparece nada, está tudo escuro. Ativei novamente, eu vou tirar o alvo dela, ou targets, o targets ele funciona para que você possa direcionar com mais facilidade, então aqui por exemplo eu posso posicionar somente o target, ou o alvo dessa iluminação, então muito bem, aqui já ficou bem claro. Voltamos para a seleção da luz, e aqui abaixo nós temos o tipo de iluminação, então o formato quad é o formato padrão, eu tenho como deixar essa luz em um ponto, ombidirecional vai iluminar para todos os lados, e eu tenho como trocar aqui os vários modos, os vários tipos de iluminação. Por padrão, o quad é o mais utilizado, para você colocar em uma janela, em uma porta, e assim por diante, mas você pode utilizar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, a spot, se você for criar uma lanterna, você precisa direcionar o ponto de iluminação, você pode perfeitamente utilizar o spot, ou caso você precise iluminar a partir de uma janela, você vai criar o quad, e vai preencher toda a moldura da janela, com essa iluminação quad. Aqui abaixo eu tenho as propriedades desse quad, então posso aumentar a largura e a altura, e posso aumentar outros parâmetros aqui, que eu não vou aprofundar agora, para não ficar muito complicado para vocês. Vamos fazer uma renderização nessa posição agora, e observem que a minha tipote aparece, mas a minha iluminação não aparece. Se eu quiser que ela apareça, eu vou vir aqui abaixo, vamos ativar aqui abaixo dentro da opção Shape Rendering, vamos ativar a opção Light Shape Visible, e agora renderizamos mais uma vez, e a iluminação, ela aparece ali, o quadro da iluminação na verdade, tá? Cancelamos essa renderização, e agora passamos para a parte da intensidade, que eu havia falado com vocês. Aqui nesse painel lateral, nós temos um menu chamado Color Intensity, então tem aqui a coloração dessa luz, que por padrão ela está branca, eu posso colocar vermelho aqui, e renderizar mais uma vez, e vocês vão perceber que ele muda a cor da iluminação. Mais aqui abaixo, eu vou voltar para o branco, que é uma iluminação padrão, e mais aqui abaixo nós temos a Intensidade. Na Intensidade aqui acontece uma pegadinha, eu posso aumentar a intensidade através dos valores, vou colocar aqui como 10, por exemplo, e faço um novo render, observe que a renderização ela acontece, porém, a minha cena ainda fica bem escura. Vou cancelar esse render, faço aqui mais uma vez a intensidade, vamos colocar em 20 agora, renderizamos mais uma vez, e vejam que não mudou quase nada. Mais uma vez, eu vou aumentar esse valor, vou colocar agora 50, vamos tentar estourar aqui, renderizo mais uma vez, e observe que mais uma vez a renderização ela fica neutra. Isso acontece porque tem uma opção logo aqui abaixo, chamada Normalize Energy, ele está normalizando a energia da luz. Se desabilitarmos essa opção e renderizarmos, observe que até no Real Time aqui já mostra o que acontece. a luz vai explodir. Isso aqui vai causar uma super exposição da luz. Eu vou voltar a intensidade aqui agora para 1, vamos fazer um novo render mais uma vez, e vejam que mesmo em 1, a intensidade ainda está forte. Então, vamos vir aqui em Spostery, ou Exposição dessa luz, e eu vou reduzir a exposição agora para um valor baixo. Vou colocar aqui em 4 inicialmente, fazemos um render, e vejam que agora a exposição está muito parecida com aquela exposição normalizada. Vamos aumentar esse valor agora para 5, então soltei aqui, acabei aplicando o modificador na luz, volto aqui para o painel. Vamos colocar a exposição em 5 agora, e faço mais um render. E observe que através dessa análise, nós já percebemos alguns parâmetros aqui bem importantes da iluminação. Então, vamos aumentar para 6 aqui, fazer mais uma renderização, e observe que aos poucos a luz começa a estourar. O que falta aqui nesse cenário, é uma iluminação técnica, é aquele tipo de iluminação que você vai distribuir luzes em um ambiente. Nesse caso, eu vou posicionar essa iluminação por cima, vou inclusive habilitar o alvo dela novamente, posicionamos aqui a iluminação por cima, através da movimentação View, então posicionei aqui em cima da nossa Tipot, e aqui eu vou colocar mais alinhada. Então fizemos isso, a iluminação agora começa por cima, vamos fazer mais um render aqui de teste, e veja que a iluminação já melhorou um pouquinho. Agora eu tenho que criar a iluminação ambiente, então tenho que distribuir essa luz em volta do meu modelo 3D. Para isso, vamos pegar aqui a perspectiva de cima, vou criar uma cópia com o botão Shift, vou posicionar aqui do lado direito, e uma outra cópia do lado esquerdo. Então temos aqui três luzes agora. Faço aqui só um posicionamento um pouquinho diferente dessas luzes, para não ficar tudo reto, e vamos fazer mais uma renderização. Vejam que agora nós temos uma renderização bem limpa da nossa cena, eu tenho aquele tipo de renderização bem clean mesmo. Agora vamos aproximar um pouquinho aqui da renderização, que eu preciso mostrar um detalhe para vocês. Vou aproximar aqui mais ou menos, vou ativar a seleção da região aqui, para renderizar somente uma região do nosso render. Aproximamos essa área, e eu vou fazer um render. Observem que a sombra da nossa renderização, ela está granulada, e eu preciso consertar essa sombra, eu preciso melhorar essa sombra. Esse passo que eu vou ensinar para vocês, é um dos últimos passos que você vai fazer. Você tem que configurar toda a sua iluminação, tem que deixar tudo prontinho, e quando você falar assim, agora eu vou fazer a renderização final, aí você vai fazer esse passo que eu vou te mostrar agora. Você vai vir aqui no painel lateral, na configuração da renderização, e aqui nós temos uma opção chamada samples, e aqui você vai aumentar o valor dos samples, para valores múltiplos de 4. Então vamos lá, em 4, depois 8, depois 16, 32, 64, e assim por diante. Um valor interessante que você pode utilizar aqui é 16, é um valor mediano, que atende bem. Então vamos fazer aqui a renderização, observando aqui que eu fiz isso somente numa luz, somente na luz da direita, vou fazer aqui um novo render, e vejam que já melhorou um pouquinho o granulado. Pegamos a luz de cima agora, e vou fazer o mesmo, vamos aumentar os samples dela, e vou fazer o mesmo na iluminação da esquerda. Então colocamos aqui 16 em todas elas, e fazemos a renderização. Tem jeito de fazer isso manualmente, eu acabei renderizando aqui a vista de cima, vamos renderizar aqui abaixo agora, vou cancelar, renderizo novamente, e aqui acaba que eu vou ter que renderizar tudo, não tem jeito né? Então vamos fazer aqui a renderização através do view, faço novamente a renderização, vou cancelar o render, vou ativar o render view novamente, e vamos renderizar somente essa área aqui, para notar quais foram as diferenças. A principal diferença que dá para ver aqui nessa renderização, dessa pequena parte, é que a sombra agora está praticamente perfeita, tem aquela sombra bem suave, sem serrilhado, e sem granulado. Então com isso, nós já finalizamos a configuração das luzes. É claro que você pode mudar a cor da sombra, pode colocar uma sombra vermelha, azul, você pode trabalhar aqui, a contribuição de cada um desses elementos, através do diffuse, espicula, mas essas informações, são informações mais técnicas, que eu vou passar para vocês, se caso vocês quiserem, um aprofundamento nesse renderizador. Mas eu creio que essa aula, já vai esclarecer muita coisa, para vocês tá? Bom, voltando aqui no nosso render, vou deixar renderizando aqui essa imagem, e agora nós vamos começar a renderizar os materiais. Para renderizar os materiais de forma mais rápida e mais ágil, eu vou voltar o sample dessas luzes para a base, que era 1, você se recorda que nós alteramos para 16, então vou cancelar aqui o render agora, seleciono a minha primeira luz, coloco o sample em 1, vamos colocar em todas elas, porque essa configuração aqui é somente para, renderização final, mais uma vez aí para vocês não esquecerem, tá? Agora na configuração dos materiais, eu vou abrir aqui o nosso editor de materiais, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui, se você tiver esse painel lateral, você pode buscar por aqui também, mas eu gosto de trabalhar aqui com a nossa cena, ou nosso editor bem vazio, bem limpo. Então clica com o botão direito do mouse, vamos em materiais, e eu vou carregar o material do Arnold, e agora ele vai me perguntar, que tipo de material que eu quero trabalhar nessa renderização, o material que eu quero trabalhar, é o material de superfície, ou chamado como surface, e aqui nessa janela lateral, nós vamos selecionar Standard Surface, então selecionei aqui o material, e temos esse material aqui com várias ligações, vários nós, que nós podemos preencher, não se assuste com essa quantidade de nós, os materiais aqui são muito simples, muito fáceis de trabalhar, e eu vou começar com esse primeiro material aqui, definindo ele como o material do piso, então vou colocar o nome, por organização, coloco aqui o nome como piso, pressiono o botão shift, copio esse material, e vou colocar aqui como modelo, então coloco aqui o nome de modelo, no material do piso, eu vou ligar ao piso, então vamos arrastar para cima aqui do nosso objeto, e arrastei para o piso, vou deixar esse material inicialmente, uma cor bem intensa aqui, vamos deixar um azul, e vamos ver aqui na renderização, aqui eu acabei colocando o azul nesse primeiro material, eu quero colocar no piso, então vou clicar duas vezes nele, vamos deixar aqui o material agora vermelho, e assim vai ficar diferente com o azul, bom, criamos aqui o material vermelho do piso, faço mais uma renderização, e observem que o material já foi aplicado ao piso, agora esse outro material azul, eu vou aplicar a tipote, então simplesmente arrastamos e soltamos em cima da tipote aqui, faço mais uma vez a renderização, e vamos ver aí que a tipote já assumiu a propriedade, ou material azul, a partir de agora, nós vamos começar a falar sobre aplicação de texturas, e outras coisas que são aplicadas aos materiais, então vou entrar aqui somente no básico, para vocês entenderem, e mais para frente nós tratamos sobre assuntos mais avançados, de aplicação de textura nos materiais, porque envolve mapeamento, e outros assuntos relacionados, então vamos voltar a atenção que é o nosso material azul, que é o material que pertence a tipote, no material do piso, eu vou deixar preto, e só para representar uma base, faço aqui uma nova renderização, vejo que o material preto, ele vai criar esse fundo aqui para a gente, vamos cancelar essa renderização, eu vou subir aqui também, vamos transformar esse plane como editable poly, vou converter, selecionamos uma das edges, pode ser essa edge aqui do fundo, pressionamos o botão shift e puxamos, e vejo que ele vai criar essa parede aqui, vou chanfrar essa linha também, para deixar esse canto aqui bem suave, aqui já está bacana, e vou aumentar a largura desse plane, então aumentamos o fundo aqui, não precisa ser tanto, somente isso aqui está bom, e faço aqui mais uma renderização de teste, então fazemos aqui mais um render, e vejo que a nossa tipote aqui, está perfeitamente configurada, com os materiais e as luzes, agora aqui no material dessa tipote, nós vamos começar a configurar alguns parâmetros, então vou posicionar ela mais de lado, agora para ficar mais fácil aqui, de visualizar os detalhes, vamos rotacionar essa tipote um pouquinho, aqui na nossa câmera, vamos lá no editor de materiais, botão M, e eu vou começar aqui com o material azul, que pertence a nossa tipote, aqui no material, nós já vimos a base, em Base Color, você pode deixar aqui, a intensidade em 1, ou 0, para que não atue esse color, vocês vão ver aqui, que o material vai ficar escuro, e agora eu vou aumentar, novamente aqui, através do Base Color, vamos colocar em 1, e ele vai assumir o tom de azul, para esse material, abaixo nós temos o Espícola, que é esse brilho de superfície, ou reflexo de superfície, então Espícola 0, iluminação 0, reflexo 0, Espícola em 1, nós vamos ter esse brilho de superfície, bem aparente aqui, na superfície do nosso objeto, vamos fazer aqui, mais uma renderização, vamos ver aqui, como que vai ficar o render, com o Espícola, no valor máximo, que é 1, e agora vamos voltar o Espícola, para 0, então eu coloco aqui em 0, fazemos mais um render, e vejam que ele vai ficar aqui, rugoso, aquele material bem áspero, sem brilho de superfície, volta o Espícola aqui, para um valor de 1, um valor mais alto, aqui em Roughness, seria o brilho de superfície, lembrando o reflexo de um objeto, então vamos colocar aqui, o valor em 1, valor máximo, vejam que ele vai ficar aqui, rugoso o material, não vai ter brilho nenhum, em Roughness, vamos colocar agora, o valor zerado, faço um novo render, e agora ele vai ter o reflexo, então simplesmente alterando os valores, vocês vão perceber, que o nosso objeto, ele passa a mudar ali, a característica, ele passa a ter reflexo, passa a ter brilho de superfície, e assim por diante, são opções simplificadas, mas eu tenho certeza, que muitos ainda, ficam em dúvida, quando veem, esses parâmetros aqui, que acontecem, no painel, para que eu possa, intensificar o brilho, e criar um objeto, cromado, por exemplo, nós vamos trabalhar, com o IOR, que é o índice de, refração do nosso objeto, vou colocar o IOR, aqui em 25, que é um IOR, altíssimo, e fazemos mais um render, vejam que ele vai, ter características, de cromo, no nosso objeto, volto aqui, cancelando, vamos deixar o IOR, normalmente aqui, em 1.5, valor padrão, e vamos descer, aqui mais um pouquinho, eu vou tratar, com as propriedades, mais diretas, aqui para vocês, e assim, nós vamos, concluir, essa videoaula, mais rápido, só para vocês, aprenderem o básico mesmo, outro material, que é muito utilizado, é o material, de transparência, ou material de vidro, esse material, diferente, de outros renderizadores, ele é, nomeado aqui, como transmission, um material, de transmissão, vou colocar aqui, o valor em 1, na transmissão, vamos fazer um novo render, e vejam que, a nossa tipote, ela vai carregar, um material de vidro, um vidro, um material transparente, e com reflexo, aqui abaixo, eu tenho a opção, de thin wallet, que seria, um material de dois lados, por exemplo, uma lâmpada, um bulbo, de uma lâmpada qualquer, a lâmpada incandescente, então faço aqui, mais uma renderização, e observe que agora, o nosso material, ele tem um efeito diferente, eu vou colocar um objeto, aqui atrás dele, só para que vocês possam ver, então vamos cancelar, aqui a renderização, vamos carregar aqui, por exemplo, uma esfera, pode ser uma esfera simples, aqui atrás, da nossa tipote, então colocamos aqui, uma esfera, essa esfera, eu vou aplicar, um material vermelho, posso pegar, inclusive aqui a base, e aplicar a esfera, e só trocar, a cor dela, para um vermelho, vamos deixar aqui, um vermelho bem tenso, faço um novo render, aqui da perspectiva, e vejam, que eu consigo enxergar, através, da nossa tipote, isso aqui, já deixa ela transparente, vamos voltar aqui, no material da tipote, mais uma vez, esse material aqui, azul, na base, vou trocar agora, a cor, do transmission, vamos deixar aqui, uma cor, vou deixar um tom verde, fazemos uma nova renderização, e observe que o vidro, agora, ele assume, a coloração verde, vou desmarcar também, a opção, Thin Wallet, vamos fazer aqui, mais uma renderização, e agora, nós temos aquela sensação, de vidro, como se fosse, uma peça sólida, sem aquela parte interna, então, aqui eu mostrei para vocês, as principais características, do renderizador, Arnold, a partir de agora, é só você brincar, por exemplo, eu vou voltar aqui no piso, e vou deixar um piso, levemente claro, faço aqui, mais uma renderização, e a partir dessas renderizações, vocês podem brincar, bastante, aumentando a intensidade da luz, mudando a cor da iluminação, e assim por diante, vocês vão treinando, entendendo melhor, esse renderizador, espero que vocês tenham gostado, de mais, essa videoaula, se você gostou, já aproveita, para deixar o like, no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, para que eles também, tenham a oportunidade, de conhecer, a computação gráfica 3D, e quem sabe, eles possam formar, um grupo com você, e também te ajudar, aí no conhecimento, no mais, eu deixo um grande abraço, a todos, e aguardo vocês, na próxima videoaula, aqui do site de FX Total, e até o próximo videoaula, e aí Legenda Adriana Zanotto